Fala galera do Youtube, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de Yu-Gi-Oh! Duolinks Então o evento do Bons começou, que é esse personagem aqui, eu estava esperando ele aparecer no nível 40 novamente Pra gravar um vídeo, vou mostrar logo aqui as recompensas do nível 40 dele Primeiro lugar, essas cartas aqui são repetidas do evento anterior que ele veio, né? Pra quem participou, que era essa aqui, Pumpkin the King of Ghosts Essa aqui é o Hillcock, que nem foi muito usada também em nenhum deck Castelo das Ilusões Negras, que é uma carta antiga E foi usada até no anime, pelo Spooky, pelo Panic na verdade Desculpa galera, eu estou um pouco doente, mas então eu tenho que gravar esse vídeo Essa aqui é uma das cartas novas que veio, que veio pro arquetipo de Fantardio, né? Ghost Trick Ghost Trick Stain, né? Não tinha da outra vez Ela não pode ser invocada normalmente, a menos que você controle um monstro Fantardio Uma vez por turno, você pode mudar essa carta virada pra baixo em posição de defesa E quando essa carta influi de dano ao seu oponente, você pode adicionar uma Bagel Armadilha de Fantardio do seu deck pra sua mão Você só pode usar esse efeito uma vez por turno Essas cartas que saíram novas não são muito boas Tem essa aqui, que é a Bruxa Fantardio Só pode ser invocada também se você já controlar um Fantardio Uma vez por turno, você também pode virar essa carta pra modo de defesa Virada pra baixo Você pode também, uma vez por turno, alvejar um monstro Que seu oponente controla com a face virada pra cima E virar ele com a face virada pra baixo em posição de defesa Os efeitos não muito nada a ver Essa aqui é a melhor, talvez a melhor carta de drop dele Que é o chamado da Mumi, né? Que você pode fazer uma invocação especial de um monstro do tipo zumbi da sua mão Se você não controlar nenhum monstro Então você pode usar ele pra trazer monstros fortes, como o dragão zumbi de olhos negros De olhos vermelhos Ou então até aquele do Chess, né? Que é uma 2800 Despair from the Dark Eu não sei como é o nome dele em português Que é uma carta muito boa Então essa aqui Essa aqui também já tinha da outra vez Assim como essa outra aqui São cartas bem simples, né? Pra quem vai participar do evento Outra carta nova é essa daqui Que é o Ghost Trick Vanish O desaparecimento do Fantardio Você revela um Fantardio da sua mão Um monstro Fantardio Esse turno, as cartas do Fantardio que você controla E cartas com a face virada pra baixo Monstros com a face virada pra baixo Que você controla e não podem ser alvejados Ou ser destruídos por efeito de cartas Então protege seus monstros, né? Nesse turno E veio agora o grande clássico Cervante Caveira, né? Caveira do Cervante, né? É uma carta muito clássica do Yu-Gi-Oh Quem joga muito deve se lembra Que é uma carta bem antiga E parece uma carta fraquinha, velho Mas o arquetipo dela era muito amado Já chegou até a ser no passado Tá na lista de Banlist, né? Mas enfim As cartas dele não são muito boas As outras é tudo repetida Essa aqui eu já vendi várias dela Mas enfim, né? É um evento aí pra ter mais um evento Já já a gente vai lutar contra ele Eu vou mostrar o deck que eu tô usando Mas antes eu vou abrir aqui o evento O evento é um evento de duelômetro Você vai duelando e ganhando prêmios Por exemplo, os prêmios de hoje Aqui na verdade é os prêmios do evento Quando você chega em 1900 pontos Você desbloqueia o Bones Aí você vai poder usar ele Ele tem habilidades próprias dele 3.100 pontos Você desbloqueia essa bruxinha aqui Carta exclusiva desse evento Subindo de nível com o Bones Você vai ganhar o Rei dos Servantes Dos School Servantes Que é essa carta aqui Que é o número de School Servantes no cemitério Vezes 1.000 é o ataque dela Então ela vai ficar até 3.000 pontos Um cara tá muito mais ou menos, né? Enfim Aqui tem gente falando um pouco mais sobre o evento Como é que você ganha pontos Como é que você sobe Vai ter de novo esse negócio aqui Do duelômetro ir aumentando Dobrar, triplicar, quadruplicar Tem a animação do anime também, né? Isso aí eu vou deixar pra vocês ver também No jogo de vocês Até porque faz parte da graça, né? Aqui são as recompensas diárias Eu já completei a de hoje Você vai ganhando ouro, vai ganhando gem Isso é bom também Pra você que é free to play principalmente Pra qualquer pessoa ir Ganhando itens ou pra gente Pra quem começou agora O deck que eu tô usando, galera Foi um deck que os adustes apresentou Com uma pequena modificação O Severo já postou vídeo também O Severo e o Renan Sparrow também Posso deixar o link dos vídeos dele aí na descrição Quero que vocês assistam também Então Eu peguei essa base aqui do deck dos adustes Só que ele tinha uma carta lá Que é uma carta nova UR Que tava na ranqueada Que é The Big Cattle Drive O conduzimento do Grande Rebanho E eu não peguei ela nos bilhetes Então o que eu fiz? Eu em vez disso Eu coloquei duas dessa carta aqui Que é o pote da ganância Na verdade o fragmento da ganância Shard of Greed Que é pra comprar mais rápido E conseguir logo as cartas Só que o resto É bem padrão Essa carta aqui também Que é a carta do evento de Flipkart Para quem pegou Quem não pegou Não tem essa carta Então pode substituir Para algum outro monstro Tipo besta guerreira Ou besta de qualquer forma Bestalada E fazer o seu deck Esse deck não vai ganhar toda a vida Mas ele tem uma boa chance Vou fazer uma partida aqui Para mostrar para vocês Então O Severo estava usando um deck De Maga Silenciosa Junto com Horus Para farmar E o Renan Estava usando um deck Que usava a habilidade Construtor do Labirinto Que é dos Irmãos Paradoxos também Só que nesse deck aqui Eu estou usando A despromoção das 3 estelas Para quem assiste O meu canal Sabe que foi a primeira habilidade Que eu peguei em Rei dos Jogos No mês passado Enfim Vamos aqui para a partida Vou para o segundo Isso é bom Vamos ver se a gente consegue Farmar ele agora A mão não veio muito boa Mas enfim Vamos ver o que a gente faz Mas era bom se viesse logo Bom É uma carta muito boa Mas era bom se viesse logo Alguma Raze Flame Chama Nebuloga Mas eu vou colocar essa carta aqui Porque eu vou precisar dela No cemitério mesmo Daqui a pouco vocês vão ver porquê Não vou ativar a habilidade agora Até porque Não faz sentido Ai Espero ficar melhor logo Os monstros dele Dificilmente vão passar de De inocência Só o rei Dos caveiros Que pode passar disso Mas Também não é tão fácil Ele tem que jogar logo Os monstros para Para o cemitério E dessa vez Parece que ele não começou com ela Agora vem a Raze Flame Eu vou ativar a habilidade Nesse deck é bom Você conseguir o mais rápido possível Trazer uma Chama Nebulosa Para o campo Que aí você pode E aumentar no ataque dela Com essa carta magia Beast Rising Errei Eu vou ativar logo aqui Ativar logo essa carta aqui também Não precisa atacar Pelo menos um agora No final você pode atacar Daqui a pouco ele traz aí um gozo Provavelmente Aí ele começa a jogar os monstros dele fora Ele joga muita carta fora Ele vai enxugar o deck dele todinho Agora vem um Periton Aqui já posso usar o Fragmentar Ganança Desativar de novo O efeito da Chama Nebulosa Acabou Oba, agora acertei Ativar a outra Eu já uso o Beast Rising Bando o outro E botar o ataque na outra Pronto, aqui a gente já está Mais ou menos garantido, né Do farm Ainda vou mostrar pra que Que eu joguei aquela carta no cemitério Daqui a pouco O nome dela é Cambiador A barra D Cambiador A barra D É uma carta do Mercador, né Você tem que Ela aparecer no Mercador pra você Caso você já não tenha ela Enfim Quem não tem que procurar Conseguir no Mercador Aqui a gente banha outra carta Dá um ataque pra essa Não vou usar o efeito dela agora Porque eu estou ficando sem cartas já Ele já tem 13 cartas Tentar usar o efeito agora Você bota o monstro Até porque o deck tem muito monstro Usar o efeito do Mercador Aqui Boa, nessa aqui Vou colocar o ataque aqui Desculpa, pessoal Estou muito doente, né Estou com 7.400 O objetivo vai chegar em pelo menos 10.000 Vou colocar o B-Sprime Vamos lá Está monstro de novo, né Gente Pronto Tá um bom ataque aqui E 6x6 E 9x7 Vou tentar invocar essa daqui E aí eu vou descer esse monstro aqui Pode ser o que eu preciso dele na próxima rodada Agora eu vou usar de novo o efeito da B-Sprime Bane essa daqui Vou colocar o ataque pra esse daqui 9.300 na próxima a gente já consegue finalizar ele Não precisa colocar a flecha antimágica nesse deck Ele não vai ter nada pra se defender quando a gente for atacar Você só precisa de um meio Pra virar o mostreiro pro modo de ataque pra você atacar E eu vou mostrar só pra mim aqui agora Pra você ver como é que se faz isso Então, não tem aquele monstro? Vou usar o efeito dela agora Essa carta aqui E de changer Ou cambiador dela Você ativa Bane ela Você escolhe um monstro no campo Muda a posição dele Aí a gente usa um monstro Pra virar, né Como se fosse um controle Só que pode fazer até com o monstro Com a flecha virada pra baixo Aí aqui eu uso o efeito da B-Sprime Bane o último monstro Essa carta ganha mais 10.000 E aí é só atacar o mostreiro Fim do jogo Vamos ver se a gente pega alguma coisa aí boa, né As cartas dele dessa vez não são muito boas Se eu conseguir pegar todas Eu vou nem fazer com mais questão do evento Talvez completar os bônus diários, né Pra ganhar gemma e ouro e tal Logo em breve talvez tá saindo aí o Bakura Não vem nada demais Vem só cartas comuns mesmo Já era de se esperar Tudo que vem logo as SR As cartas novas, enfim Mas enfim, galera Pra você que não tem um bônus Quando chegar no 1900, né A gente vai desbloquear ele Eu também não tenho, né Ele saiu agora E esse é o evento do bônus Quando fala bônus, né Muita gente não sabe Mas o nome dele é bônus, né Bônus B-O-N-Z Esse é o evento dele, né Espero que gostem do vídeo Não esqueça de deixar um like Se inscrever no canal Abraço